Abertura Sempre sonhou em ganhar mais dinheiro Você precisa acreditar em você Então venha estudar na Unip Sabe por quê? Porque na Unip você pode fazer a sua graduação Em um grupo educacional presente Em várias cidades do Brasil E pagando mensalidades que cabem Direitinho no seu bolso A partir de R$ 139 Mensais, isso mesmo A partir de R$ 139 Mensais, essa é a sua chance É a chance de você escrever a sua história Aqui você pode Não perca mais tempo e inscreva-se já no Vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br As inscrições são gratuitas É hora de você investir no seu futuro E melhorar de vida Na Unip você tem professores altamente Qualificados e a melhor relação Custo-benefício do mercado Ligue agora mesmo para 0800 725 0045, chegou sua vez Venha para a Unip e melhore de vida Porque aqui você pode Amaral Meio dia 39 minutos Vamos voltar a falar ao vivo com a Tatiana Sobreira Que está na Arena da Amazônia Acompanhando os últimos ajustes Os bastidores para essa festa bonita Festa do aniversário da capital Boa Manaus, Tatiana Sobreira Olá Amaral, é isso mesmo Amaral? Os últimos preparativos Mas vale ressaltar Que aqui nessa grande arena No último jogo que tivemos aí da Copa Mais de 40 mil torcedores Estiveram aqui e o maior evento Foi entre a participação aí Das torcidas de Honduras E Suíça 40 mil torcedores Estiveram aqui Outro grupo grande Grande evento Que vai acontecer aqui É depois aí Esse jogo Que teremos Sidomi Um tantinho aqui Tira essa cava do seu ombro Meu filho Se não será picado Quase pica Balança Sidomi Picado pela emoção Mas esse jogo aí Que vai acontecer No dia 25 Mais de 43 mil pessoas Estarão aqui nessa arena Só que Esse grande evento Que está sendo esperado Para hoje Tivemos o Louvarei O mesmo público pagante De 50 mil pessoas Aqui Esse evento Será transmitido diretamente A partir das 22 horas Começando logo cedo 18 horas Onde essa preparação Onde o Sidomi vai mostrar É tida para grandes eventos Vamos conversar também Com o pessoal Que está aqui no som Para saber quantos quilos Quantas toneladas Para receber nos 5 dias Nesse grande palco Onde terão 5 atos Espetaculares Envolvendo aí 5 grandes artistas A Citar Zezinho Corrêa Márcia Siqueira Tony Medeiros E no dos grandes atos Aqui desse palco Desse grande palco Eles vão A atração Entre garantido E caprichoso Quantos quilos de som Estão sendo preparados Para receber mais de 50 mil pessoas Aqui na arena da Amazônia Para o evento Que é o Boi Maná Então Estamos aqui com uma grande estrutura Para atender o público Que vem prestigiar o Boi Manaus Estamos com uma estrutura De 16 lines de cada lado KF e EW O que é isso mano? Traduz Então É uma grande marca de som Uma marca que a gente tem No mercado internacional Que a gente está botando aqui Para grandes eventos Exatamente Para grandes eventos Para grandes estruturas Como nós estamos vendo aqui Nós estamos com torres de delays Com repetição de som Para encher mais o ambiente E a primeira vez Que é o Boi Acontece aqui na arena da Amazônia A arena preparada Para receber um evento Desse grande público Exatamente A primeira vez Estamos com tudo Com todo sistema de som Com uma grande pressão sonora Para atender todo o público Que é um tipo Um estilo de som Que tem bastante pressão Todo equipamento pronto Para atender o evento Tem que falar nisso também Amaral e Márcia Que a estrutura abrigada Vai para os telões Vai também para a transmissão Que acontece a partir das 22 horas Eu já estou preparada Porque vai ter show pirotécnico Característico também Lá de Parintins E vão ser vistos aqui Nesse palco E em vários pontos Dessa gigantesca arena da Amazônia Mas você que está sendo esperado Que está distante ou não Eu já estou descalto Para dançar O dois para lá E o dois para cá Olha só Tatiana Deixa eu te falar uma coisa Antes que você faça aí Sua performance de Cunhamporanga Aproveitar inclusive Que você está descalço Pede para o Sidomir Mostrar para a gente O detalhe do Easy Floor Que é esse piso especial Que é colocado sobre a grama Exatamente para evitar Que essa grama Que o gramado seja danificado Para você de casa entender Na sequência da festa do Boi Manaus Nós teremos o jogo De Botafogo e Flamengo Que promete aí Recordes de público Presente na arena da Amazônia Em um espetáculo de futebol Por isso que esse piso está aí Não é Tatiana? Mais uma dica Viu Amaral? Uma grande dica também A você que vem assistir A esse grande evento Como são horas a fio Você de pé Filma aqui Sidomir Não somente descalço Você pode vir descalço Mas venha de tênis Preparado Que o Easy Floor Como você bem falou Para grandes eventos Está sendo colocado A proteção do gramado Mais de 50 mil pessoas Característica do evento Boi Manaus Seriam os trios Onde foram substituídos Pelo Easy Floor Para poder atender Ao público Que vem para o local Mas Amaral Agora está na hora Da minha performance Está na hora Da minha performance Do Vida ou Dó Se tu danças Item 17 Originalidade Se tu danças Feito eu Tu e a Márcia O dois está lá E dois para cá Posso apostar ou não? É contigo Márcia É contigo Vamos lá Márcia Solte o som Daí que eu vou daqui Eu estou sendo contigo E encerro daqui então Se a comunidade chamou Como é que faz Se dormir É assim ó Pra lá e pra cá O Agora chegou Te deixo na paz No ritmo do batubar Tchau Agora acho que Amaral Vou te ver dançar Um pouquinho também O que vocês acham? Estou aqui ó Fazendo a minha performance E só o pé também né Amaral? Aí ele fica só com o pé Mexendo Pronto Viu Marcelo Asmar Observe Observe Aliás Vem aqui comigo 12h44 Você lembra que eu aprendi né O que? A dica Eu aprendi aliás Com uma aluna De dança Que ela falou o seguinte Olha Levanta a mão Aqui né Pra dançar o boi Primeiro começa com o braço Aqui Aí depois você faz aqui ó Aí já foi meu irmão Já tá dançando Já tá dançando Já tá dançando Eu tenho certeza que a instrução continuou agora Vamos para os pés Mas ele não fica não A gente deixa pra uma outra hora Porque aí o panorama é mais simétrico e adjacente Aí lá vem ele com essa história simétrico e adjacente das constatações das constelações Olha Eu queria Eu queria Marcelo Asmar Que a gente pudesse Assim 345 anos Vai completar a nossa cidade de Manaus Amanhã E a gente ainda tem muitos desafios pela frente Desafios que precisam e devem ser superados É um desafio é claro que não se consegue vencer Que não se consegue superar em tão pouco tempo E aí a gente não vai questionar a atual administração municipal O prefeito e a sua equipe Mas que precisa Até porque tem todo um histórico Exatamente Mas que precisa ser feita muita coisa precisa Nós vamos mostrar agora uma comunidade aqui Vem nessa câmera aqui Nós vamos mostrar agora, Marcelo Asmar Uma comunidade Que precisa ainda superar muita coisa no que diz respeito à infraestrutura É lá no bairro João Paulo E o sofrimento é enorme A gente vai constatar e ver junto Agora Aqui na tela A única coisa que ainda permite a passagem de carros por aqui É o barro Os moradores dizem que o problema é antigo Segundo eles A prefeitura até chegou a vir ao local Mas não terminou o que começou Eles vêm e fazem o serviço Não concluem, fizeram buraco Só jogaram um barro, uma agida em cima e deixaram Seu Valdemir reclama dos entulhos deixados em frente à casa dele O problema é que não pode entrar com carro Não pode trazer um familiar para fazer uma visita no final de semana Não pode locomover No caso aqui, está chegando agora a época do inverno Isso aqui vai tudo amolecer, vai alagar aqui Por conta das obras inacabadas, o acúmulo de água é inevitável O que contribui para a proliferação do mosquito da dengue Os esgotos também estão entupidos Esse pastor desta igreja conta que nesse período de chuva a situação preocupa A situação é difícil porque nós não podemos, por exemplo, transitar com carro no inverno O pessoal tem que deixar o carro lá para cima Não dá para descer para a igreja Quando chove, alaga essa rua aqui todinha porque entope os bueiros E nós estamos nessa situação E eles vêm aqui, só fazem um trabalhozinho e vão embora E não mete um asfalto, não ajeita, não conclui o serviço E nós estamos numa dificuldade muito grande aqui Cerca de 50 famílias moram na rua Evaristo Eles pedem que a via seja asfaltada e que os trabalhos sejam concluídos E assim o tráfego de ônibus coletivos e rotas Possam ser realizados normalmente no local É uma imagem que nos chama bastante atenção pelo espectador Para aquilo que precisa mudar E efetivamente deve mudar A Seminf disse que já está no cronograma de obras Eu espero, Marcelo Asmar, que não seja aquele cronograma cumprido demais E que isso só vai ser realizado durante o inverno Porque aí a gente vai perceber um outro problema Vai aumentar a lama, vai aumentar a dificuldade para esses moradores Que já não estão em uma situação confortável Pois é, a gente vê o mato alto, lodo A gente vê esgoto, água suja, fedida, sujeira Isso é falta de qualidade de vida Isso é uma rua que traz doenças Que traz uma série de prejuízos para esses moradores Que pagam seus impostos Que estão lá com seu IPTU Com as suas contas todos os dias E a gente precisa ver o resultado Porque Amaral é o que a gente sempre diz aqui Não interessa como é que está a minha rua Como é que está a rua do Amaral O que interessa é que a cidade toda esteja bonita Esteja organizada Esteja com asfalto, com a calçada Com saneamento básico todo em ordem Com esgoto todo em ordem É isso que é bom de se ver Que toda a capital esteja aí De bem com seus moradores E não essa confusão tendo que reclamar sempre Essa falta de infraestrutura Mas olha, eu quero falar aqui para você Que é morador da rua Evaristo Ligou para a nossa equipe Que fez a sua denúncia E que decidiu abrir a boca E falar de uma obra que está parada Porque o problema basicamente é esse Começou a ser feito um aterro na rua Um trabalho de base para receber o asfalto Só que a obra parou E talvez nem a Seminf tivesse a informação de que a obra estava parada Porque é uma empresa que executa esse tipo de serviço E às vezes, inidoneamente, a empresa decide parar a obra e abandona E dá a informação para a Secretaria de Infraestrutura De que está tudo bem, está tudo ok, está tudo legal Só que aí entra o papel da comunidade Entra o papel do cidadão De reclamar mesmo De abrir a boca De botar a boca no trombone e dizer A obra na minha rua ficou inacabada E é nesse momento que a Secretaria entende Que precisa continuar o serviço Chamar a empresa Penalizar a empresa Porque existe um contrato para execução Desse tipo de obra aqui E fica claro Fica óbvio que o contrato não está sendo cumprido Meio dia, 50 minutos Continue ligando e participando do Agora Fazendo as suas denúncias pelo telefone Aparece na tela aí É esses aqui Os telefones que aparecem na tela Que você pode ligar para a gente Diretor Ivan Nascimento já está viabilizando Outras duas linhas Para a sua participação ao vivo com a gente Que era aquele bloco, viu diretor? O bloco de ligação do telespectador ao vivo com a gente Estamos preparando tudo isso para você Você que nos assiste todos os dias E também nos ajuda a fazer o Agora Que é o programa da comunidade 12h50 Vem aí a Marcela Asmar Trazendo mais um recado especial para você de casa Amaral, deixa comigo Você aí de casa para tudo o que está fazendo E ouça só esse recado Quer emagrecer de maneira rápida? Veja como é fácil Eu tenho um grande problema Eu engordo e emagreço muito fácil E aí eu até consigo perder peso Fazendo as dietas Mas o problema é manter esse peso Aí eu comecei a tomar o Lipomax E eu consegui o que eu queria Porque além de perder todo o peso Que eram 12kg a minha meta Eu agora consigo manter isso Que para mim é o mais importante Bom, o Lipomax eu adoro Viu só? Entre em forma tomando o Lipomax Plus Associado ao Lipomax Shake O Lipomax Plus age no controle e redução do apetite Na eliminação da gordura abdominal E na queima das calorias Ajudando na redução do peso Além de melhorar o funcionamento do intestino Tomando o Lipomax Plus Associado ao Lipomax Shake Você emagrece 5kg ou mais em pouco tempo A venda em todas as farmácias E a preços promocionais Nas redes de farmácias Angélica E farmabem A linha Lipomax tem a garantia de qualidade Dive com farma Não aceite outro Volto com você Amaral Muito bem 12h51 daqui a pouco Depois do intervalo O programa agora traz informações Sobre a movimentação Nas principais saídas da capital Nessa véspera de feriado Tem muita gente já na rodoviária No porto da Ceasa Na ponte Rio Negro Na barreira Que dá acesso às rodovias BR174 e AM010 Pessoal fugindo da capital no feriado Mas não pode esquecer que domingo Tem uma obrigação com o país Que é o dia do voto 12h52 Diretor Volta pra cá diretor Manda chamar a dona Lúcia Que a Márcia Lasmar molhou tudo ali Vem comigo aqui Biro Biro Márcia Lasmar molhou tudo aqui diretor Márcia Lasmar 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 Márcia Lasmar